Lionel, eu tenho que te contar uma coisa, mas você não vai gostar nada. Sabe de uma coisa? Eu tive um dia maravilhoso no trabalho, e eu acabei de sair da minha aula de yoga. Portanto, nada que você fizer pode me desestabilizar, pode me tirar desse estado de plenitude. Então, o que você quer me dizer? Ahn... Sabe aquela sua jaqueta de couro? Eu perdi ela, pronto, falei! Deus Todo-Poderoso, eu aceito de bom grado todas as experiências que implicam nessa jornada que nós chamamos de vida. Uou! Nossa! Eu nunca tinha ouvido uma filosofia tão profunda como essa! Minha nossa! Fiquei emocionado, me arrepiei! Você fez o quê? Aquela jaqueta custa 700 dólares! Sabe de uma coisa? Dá vontade de apertar o seu pescoço como se fosse de uma galinha! E só parar de apertar quando eu ouvi o estalo seco do osso se partindo! Ahn... Anda, garoto! Sai daqui! Sai daqui antes que eu mude de ideia! Tá legal! Não precisa falar duas vezes! Tô caindo fora! Recuperando o estado de plenitude! Recuperando a paz, harmonia e espalhando o amor! Aaaaaa favor! Aaaaaaai! Não dá pra continuar com essa filosofia de Buda! É uma jaqueta de 700 dólares! Eu vou matar ele!